Música Estamos aqui no final dos Jogos Panamericanos, prático da Vagabana, final da travessia de 3.000 metros. Foi um evento muito legal, ainda teve a minha travessia, pelo que tive o mandato tempo no final, que eu não observei o regulamento que tinha passado com a boia pelo ombro esquerdo, passei com o ombro direito, terminei a prova segunda, tive que voltar e fazer de novo o meu percute, aí perdeu um tempo danado, mas foi bom, meu resultado foi legal, minha organização foi boa, e dá-lhe parabéns toda a organização, já dei 10 provas, dei 10 medalhas, 8 de ouro, 1 de bronze, 1 de prata, não sei como é que foi o resultado agora, devido a ser um percalço na final de ele voltar e fazer o tom do meu vagonia, mas acho que é a perda também, foi bom para nadar, não sou bom para correr, e estamos aqui felizes com a realização desse top, e com uma oportunidade muito grande de rever os amigos, de rever os nadadores, essa é uma organização muito legal, tem a água fria do mar, foi capaz de diminuir esse calor humano, que é essa competição, parabéns a todos, um abraço para todos. Vamos lá! Marcos Macholi, rapaziada agora de 400 metros livre. A prova de 400 metros foi uma prova boa, nadei bem, senti bem, passei com acho que 2,10 e voltei com 2,13, foi uma prova bem boa, bem equilibrada, e tivemos a felicidade de ver o Gustavo ali no batalho mundial, com 4,6, isso é paz, parabéns ao Gustavo ali, e isso só reforça a força da natação brasileira no cenário mundial, de máster, né? Estamos realmente descontando nessa categoria, e eu fico muito feliz. E eu queria aproveitar a ocasião e convidar a todos aí os interessados, na clip de natação que nós vamos realizar na Vila Macholi, de 18 a 24 de junho, quem quiser mais informações é no nosso site, www.vilamacholi.com.br, e pode fazer as inscrições online. Então, me procuro no Marcos Macholi, marcos1macholi.com.br, arroba o hotmail.com.br. Será um prazer te nosar.